Introdução ao Zen Sonhava com seus beijos, mas quem beijava era desilusão Desde pequenina, sonhava com aquela vontade A cabeça delirava, o coração utopiava Eu tinha certeza que um dia ela seria minha Era só ter paciência, que o amor dela surgiria A vontade, que difícil é te poder Você é só pra se querer, é pra já já não viver Quem nos faz enlouquecer, minha menina A vontade, que difícil é te poder Você é só pra se querer, é pra já já não viver Quem nos faz enlouquecer, minha menina A vontade, mania de perseguição Sonhava com seus beijos, mas quem beijava era desilusão Desde pequenina, sonhava com aquela vontade A cabeça delirava, o coração utopiava Eu tinha certeza que um dia ela seria minha Era só ter paciência, que o amor dela surgiria A vontade, que difícil é te querer Você é só pra se poder, é pra já já não viver Quem nos faz enlouquecer, minha menina A vontade Morreu, morreu Eu ia continuar Não, continua Por favor Acabou 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 Por amor de Deus O ser humano não é rádio Rádio Fala de novo, cara Fala rádio de novo Fala assim, rádio comunitária Rádio Comunitária, porra Pra todo mundo ouvir, cara Sem poder É todo um processo cárbico e cultural Assim dizendo Rádio comunitária Comunitária Que tal Que tal Que 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 Que